Oi gente, aqui é Yasmin de Castro e eu estou voltando aqui com um passo a passo, um vlog sobre uma decoração, um kit festa que eu estava fazendo. Perdão por não ter atualizado o canal esses dias, mas hoje eu voltei. Bom, hoje a gente vai fazer essa decoraçãozinha aqui. Lembrando que os cupcakes, essa massa, tem no canal, tá bom? Algumas das receitas já tem no canal e outras eu posso estar ensinando pra vocês sem problema nenhum. E primeiro eu vou fazer as massas. Essa aqui é a massa manteigada, que tem no canal também, tá gravadinho, bonitinho, com todo o passo a passo e os ingredientes pra vocês. E eu vou dividir aqui em duas formas, tá bom? Coloquei papel manteiga, as duas formas são de 23cm e eu vou dividi-las depois ao meio. Vou levar pra assar e elas levam em média uns 45 minutos pra assar, em potência de 180 a 200 graus. Elas são bem amanteigadas, bem fofinhas, tá bom? Aqui, enquanto nesse dia que eu tinha essa encomenda, eu tinha que fazer palha italiana também. Se vocês quiserem, posso deixar essa receita no canal. São bem simples, eu fiz tanto de chocolate quanto de doce de leite, tá bom? Essa receita de doce de leite não leva doce de leite, tá bom? É um diferente. E fica com um sabor só seu, né? Você que vai dosar o tanto que vai ficar aqui. Até a cor a gente pode ficar dosando, tá certo? Passei no leitininho e embrulhei em uns pacotinhos. Aqui é como ela fica por dentro, fica muito bonita. As duas ficam bem gostosas, não fica muito doce. E, gente, eu recomendo esses pacotinhos. São muito bons, são com aqueles lacres que é só puxar e tem um adesivinho e gruda e você pode colocar a sua logomarca. É bem legal pra lembrancinha, tá bom? Vou fazer também o recheio, que também vai ser feito o recheio dos cupcakes e os docinhos. Então eu faço logo tudo em ponto de brigadeiro, tá certo? Tudo em ponto de brigadeiro de enrolar. Se eu não me engano, esta receita foi sete receitas que eu fiz pra rechear o bolo, rechear os cupcakes, fazer os docinhos. Tudinho eu fiz de uma vez porque era o mesmo sabor. Era brigadeiro tradicional, mas o bolo era recheio de brigadeiro trufado. Então depois eu adicionei o ganache, tá? O brigadeiro pra fazer recheio e pra deixar ele um ponto mais mole. Assim como também no recheio dos cupcakes. Eles foram de brigadeiro trufado. A receita de brigadeiro é bem simples. É apenas uma lata de leite condensado, duas colheres ou três de cacau, depende do que o seu cliente quer. E uma colher de trigo. Eu tô colocando trigo por quê? Porque eu sinto que ele rende mais e não só por render, pela consistência. Eu acho que fica bem mais cremoso até o de enrolar. Eu boto um pouco, tá? Sempre faço desse jeito e fica muito bom. O cacau varia. Eu tô usando 100%. Lembrando que cacau sempre vai ser 100%. Chocolate que vai ter a medida do tanto de cacau. Chegou no ponto que eu quero, ó. Já tá desgrudando lá do meio. E então eu vou retirar e vou dividir. Tô dividindo aqui tanto pros minhas bolinhas, né? Fazer os brigadeiros. Que ele já tá no ponto de enrolar. Quanto para recheio, que eu vou colocar agora nessa maior. Eu já tô fazendo aqui o meu ganache. Tô usando chocolate ao leite, porque a cliente quer um brigadeiro ao leite. Faço meu ganache com chocolate nobre. Eu acho bem melhor do que o fracionado pra recheio, principalmente, né? Pra blindagem é bom fracionado. Mas pra recheio é sempre bom nobre, que é chocolate de verdade. Também é outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Chocolate nobre é chocolate. Chocolate fracionado não é chocolate de verdade, não. É só um outro tipo de gordura vegetal. Vou rechear aqui meus cupcakes. Fiz só um furinho. Eu não aproveito aquela tampinha ali, não. Porque o meu próprio recheio vai virar uma colinha pra minha pasta americana que vai vir em cima. Mas você pode tampar se você quiser. Eu só acho que cabe mais recheio quando eu não tampo. E já tem a colinha lá pra cima, fica bem mais fácil. E esse brigadeiro, quando você já coloca o chocolate, principalmente, se for fracionado, que você for usar, é a sua escolha. Ele vai criar uma casquinha mais rápida do que o normal, tá bom? Por ter chocolate. Vou pegar meu acetato. Vou dividir minhas massinhas também, né? Eu sempre gosto de usar acetato quando eu não tenho uma forma alta. Coloco o plástico por dentro. Fica bem mais fácil de tirar. E vou montar meu bolo. Primeiro eu tenho que dividir, né? Eu gosto de tirar aquela peliculazinha de cima, tá? Mas não é tão necessário. Não vai fazer uma grande diferença, assim, pra você na hora de comer. Não vai. Na hora de montar, fica bem mais fácil. Porque não fica grudando na sua mão. E sempre ele absorve melhor a calda quando tá assim, essa peliculazinha. Lembrando que essa massa amanteigada tá no canal já. Essa receita, olha como ela fica fofinha. Parece que tá tão gostosa. Eu vou dividir. Eu gosto de utilizar esse utensílio, mas dá pra você dividir na faca também. Só pra mostrar como ficam os discos, ó. Não ficam tão finos, mas também não tão grossinhos. Fica bem legal pra quando o cliente for tirar a fatia. E eu vou começar a montar. Eu sempre uso o fundo das massas, tanto pro início quanto pra último disco de massa. Essa é a minha calda de leite condensado com água. Como o cliente queria o bolo pra amanhã, no outro dia. Não era necessário fazer a de açúcar. Ela rende bastante, principalmente se você ferver ela. Ela vai durar um bastante tempo, uns 4 dias na geladeira, tá bom? Essa daí eu não fervi. Eu só misturei. Como o cliente queria o bolo só pra amanhã. Então, eu já tava montando no dia anterior só pra cobrir com chantilly no outro dia. Então, não tinha problema não ferver, tá? Sem ferver, é uns 2 dias, 3 dias. Se ferver, 4, 5 dias na geladeira. Sempre em geladeira. Mas se você quer deixar fora pasta americana, se for um bolo de pasta americana, é sempre bom você fazer uma caldinha de açúcar, tá bom? Aqui eu tô só espalhando o recheio. Eu espalho bem, boto bastante recheio. Porque esse, no caso, é uma torta amanteigada. Então, tem que tá bem molhadinha com bastante recheio. E eu gosto de sempre molhar minha colher pra espalhar o recheio. Se vocês repararem, eu sempre faço isso. Eu acho que eu vou mostrar um pouquinho novamente pra vocês olharem. Eu acho que facilita bastante. Eu uso essa colherinha tortinha pra fazer isso, ó. E depois de colocar o recheio, eu amoleci ele um pouco no micro-ondas pra ficar mais molinho. Eu molho minha colher e passo. Perdoem a câmera nesse momento aqui, baixei um pouco. Mas dá pra vocês entenderem. Eu sempre coloco o recheio, molho a colher pra espalhar e fica bem mais fácil, tá bom? E agora vai ser o nosso último disco. Eu sempre coloco a parte de baixo da massa por último, tá? Tanto no início quanto no final. São as duas partes. E dou só uma molhadinha. E lembra de puxar esse saco que fica ao redor do bolo. Porque senão ele pode ficar entre as camadas de recheio. E quando você for tirar, não é legal. Eu errava muito isso no início. E às vezes tirava um pedaço do bolo com recheio e tudo. Então lembra de você puxar toda a beiradinha dele, tá bom? Senão ele pode ficar entre as suas camadas de recheio. Se tiver no acetato, fica bem fácil de você conferir se não tem nenhum saco por dentro do recheio. E olha essas camadas. Bastante recheio e fica bem legal. Então, agora vamos pra outra coisa. Vamos pro docinho. Eu tô usando aqui manteiga pra enrolar o docinho. Estou pesando. Eu uso 15 gramas pra cada docinho. Você pode também utilizar pra modelar docinho, água e desmoldante. Eu gosto da manteiga ou do desmoldante. Por que que eu não gosto muito da água? Quando eu tô fazendo docinho molhando minha mão com água e enrolando, Eu não gosto porque fica tipo um pouco mais mole a parte de trás do docinho. E esse granulado que eu uso, ele é feito de chocolate nobre. Não é de açúcar, é um granulado feito de chocolate. Então quando ele entra em contato com a água, isso tudo não fica tão legal o acabamento do docinho, tá bom? Eu gosto de bolear duas vezes. Tanto pra fazer a bolinha, né? Fazer o brigadeiro a bolinha e também depois com o granulado. Esse granulado é muito bom. São uns quadradinhos bem legais, eu acho tão bonitinho. E é ao leite. Tem tanto ao leite quanto meio amargo. Eu posso deixar o nome aqui do granulado que vende aqui na minha cidade. E ele é muito bom. Vou já organizar aqui, mas eu ainda não finalizei eles. Eu vou colocar alguma coisinha pra dar o toque com o tema, tá? Do bolo. E foi esse tantinho de docinho, se não me engano foi 25. Faz um tempinho que eu já fiz essa encomenda. E aqui eu tô fazendo uma massinha pra um mini bolinho do dia das mães. Era época dia das mães, então não faz só um tempinho, faz um tempão, né? Que eu fiz essa encomenda. E essa é uma massinha de pão de ló colorida, tá bom? É uma massinha bem rápida pra se fazer, fica bem fofinha. Ela leva fermento, é um pão de ló amanteigado. Eu também posso ensinar depois aqui, se quiserem. Ela é bem gostosinha. E eu tô fazendo aqui em formas de 12 centímetros. E essa massinha, os restinhos dela, a gente vai utilizando a decoração dos cupcakes. Que vai ser uma ideia legal pra tema de fundo do mar, tá bom? Agora, pra amanhã, eu tenho que terminar a decoração do bolo. Aqui eu tô utilizando chocolate de modelar. Depois eu vou mostrar um vídeo de como fazer essas caldas de sereias. De chocolate passo a passo, mas de pestinho. Um vídeo só pra isso, senão esse aqui vai ficar muito longo. Mas ela é bem facinha de fazer na mão, sem molde. Eu vou botar depois desse. E então é só utilizar o chocolate de modelar. Esse aqui é o branco, tá? O chocolate branco. E é fracionado, porque ele fica bem durinho, bem facinho. De você deixar no bolo despreocupado, ele cair. Não vai cair de jeito nenhum, tá bom? Eu tô só ajeitando aqui a calda, dando aquele aspecto de escama. Fica bem legal pra você fazer várias outras decorações. Mas lembrando, né? Que nem pasta americana, é um pouco mais difícil de trabalhar. E eu uso só pra algumas coisas. Tem pessoas que são especialistas nesse tipo de decoração com chocolate de modelar. Eu não sou. Eu uso só em alguns casos, quando eu tenho chantilly, tá bom? E eu não queria usar topo de bolo. Eu queria deixar uma coisa mais real. Então, eu fiz esse tipo de coisa, tá certo? Esses detalhezinhos de como fazer, eu vou passar pra vocês depois, com outro vídeo. Assim como fazer a receita, como modelar, como trabalhar, como você deve mexer. Pra tirar nesse caso, eu tive de utilizar o fundo de uma forma, só pra tirar dali. Mas olha como fica bem legalzinha. A gente já vai colorir ela e deixar várias cores diferentes, com glitter, bem místico, bem fundo do mar e sireia. Enquanto isso, eu tô só fazendo umas algas, uns corais de chocolate fracionado mesmo. E tem umas forminhas pra chocolate. Tem tanto de conchinha, quanto de cavalo marinho, golfinho. Essas coisas do fundo do mar, que era pra completar o cenário do bolo. E eu acho bem legal pra chantilly você sempre apostar nessas forminhas de chocolate, que sempre te ajudam nessas horas que você precisa. E hoje em dia é tanta variedade que tem dessas forminhas. Então, eu acho bem legal você investir nisso, pra sempre que precisar ter esse tipo de decoração. Lembrando que quando você utiliza o chocolate, você tem que bater um pouquinho pra poder não ficar bolejeado dentro, tá bom? E é sempre bom aplicar em saquinhos. Quando você tem um molde bem pequenininho, como aqui, eu tenho essas conchinhas, esses detalhezinhos, é sempre bom você colocar em molde, ao invés de só jogar, tá certo? Pra evitar ficar a bolha de ar. E eu sinto que fica um trabalho bem, mas bem acabadinho, quando a gente faz desse jeito. Eu tô aqui com a forma de conchinha. Nesse dia, eu não tinha achado o pedaço de silicone. Os silicones que vão entre essas duas placas de plástico, eu botei mesmo assim. E não é que saiu. Foi um pouco mais difícil. Algumas quebraram, mas eu vou acabar utilizando, que vai dar uma bem legal, ó. Depois, quando a gente pintar, fica bem legal. Parece que são conchinhas mesmo do Max, são até quebradinhas na ponta. E olha como ficaram tudinho aqui, antes de eu finalizar. Os cupcakes eu já coloquei em um pedaço de pasta americana, com uma textura. Eu só passei em uma placa, que é feita pra chocolate. E coloquei a pasta americana, as coxinhas e umas pérolas feitas de chocobol. Aqui eu tô só finalizando. Finalizando não, né? Tô no meio do processo dos meus bolinhos, do mini bolinho. E a gente vai utilizar essa massinha pra fazer uma coisinha bem legal nos cupcakes. Olha como ficou esse mini bolinho. Era de neabenta de ninho, com recheio de brigadeiro a leite trufado também. E a gente finaliza a parte 1 desse bolinho aí, que eu ainda vou terminar e mostrar pra vocês como é que eu fiz essa calda de sereia, essa decoração de chantininho. É bem legal. E o chantininho dá pra utilizar, fica bem firme. E na parte 2 eu vou mostrar esse passo a passo, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima.